Pessoal, aqui tá o resultado do bolo que eu fiz ontem, né, de fubá. Ele foi feito na chapa do fogão a lenha, com brasa por cima. A finalidade da brasa é que ele fique douradinho por cima. Tá bem assadinho, bem douradinho. Ontem não deu tempo de finalizar porque a bateria acabou. E então não deu tempo, eu tive que fazer o outro mostrando o resultado. A intenção era colocar tudo num vídeo só, mas não deu. A bateria acabou e quando acaba não tem jeito, né, então tem que deixar pra outro dia. Gente, o bolo ficou maravilhoso, saboroso, na verdade eram dois. Um já foi partido, né, já foi dado um fim nele. Um fim não, mas já foi partido. Então, eu estou mostrando isso aqui, né, é uma maneira que o pessoal fazia antigamente, né, na chapa. E muitas pessoas não tinham forno, né, gás não tinha de jeito nenhum. Então, as pessoas faziam na chapa do fogão, com brasa por cima. Aliás, eu fui criada vendo minha mãe fazendo dessa maneira, né, minhas tias, avós. E é uma maneira da gente resgatar as coisas boas, a simplicidade que existia antigamente, né. E todo mundo vivia feliz, ninguém sentia falta do que tem hoje, né, que a gente nem imaginava que um dia pudesse ter. Né, ter um fogão a gás que pudesse assar um bolo dentro dele, no forno dele. Ninguém nem imaginava isso alguns anos atrás, né, mais de 50 anos atrás. É lógico que fogão a gás tem muitos anos, mas as pessoas menos favorecidas demorou muito tempo para conseguir ter o seu primeiro fogãozinho a gás. Então, né, no meu caso era uma coisa assim, quando era criança era uma coisa assim, muito distante. Muito mesmo. Então, aqui, eu assei dessa maneira, né, e continua dando certo, do mesmo jeito, né, a gente tem a maneira certa de fazer. É lógico que se não colocar uma brasa por cima, né, um carvão, uma brasa por cima, ele não vai assar, vai ficar embranquecido. Esbranquecido. Esbranquecido. E a finalidade não é essa, é que ele fique douradinho. Gente, terminando aqui, vou tomar meu café. Tenham todos um bom dia. Até o próximo.